A TV Tribuna, filhada da banda em Pernambuco, apresenta neste sábado, 16 de novembro, às 10 da manhã, na hora de Brasília, a etapa Pernambuco da terceira temporada do maior talent show culinário do norte e nordeste do Brasil, o Chef Show. Comandado pela jornalista Elenobriga, que apresenta o Jornal da Tribuna 2ª edição, o programa vai reunir quatro participantes em uma disputa acirrada pelo título de melhor cozinheiro amador de Pernambuco. Nessa etapa, os competidores terão que preparar uma receita dentro de um tempo determinado e serão avaliados por um time de jurados especialistas. Gui Freitas, professor de gastronomia, Roberto Lima, chefe proprietário do restaurante Fogão do Céu e Rapa Vasconcelos, chefe do Moendo na Laje. Moendo na Laje, é isso, é. Então tá aí. Me dá um abraço, pessoal, do Fogão do Céu, viu? Eu vejo lá o Instagram deles, tem uma montanha de comida boa lá. E você que é de Recife e região, de Pernambuco, vá lá, que o Fogão do Céu é muito bom, o restaurante é muito bom. O Chef Show é uma competição que traz a culinária de forma descomplicada e acessível, sacando a criatividade de cozinheiros amadores que, sob avaliação dos renomados chefes, disputam o título de chefe amador do Norte e Nordeste, com toda a tradição da banda e que também é a casa do Masterchef no Brasil. Não perca o Chef Show todo sábado às 10h30 da manhã, hora de Brasília, e reprise aos domingos, 8h30 da manhã, hora de Brasília, na TV Tribuna Pernambuco, pela TV aberta, na Parabólica Digital, pelo Portal Tribuna Online e no canal oficial da emissora no YouTube. Então tá aí, parabéns e boa sorte, tanto para a Eleni Nóbrega, que vai apresentar, quanto para o Gui Freitas, o Roberto Lima, o Roberto Lima, que é proprietário do Fogão do Céu, e a Rafa Vasconcelos, que vão ser os jurados aí do Chef Show Pernambuco. Então tá aí, as informações são da própria TV Tribuna, e quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia que está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar, e também se inscrever, arroba Fala Mais Online.